Muito bem, Chico, Saulo está atrás de mim e vai registrar a pergunta de uma pessoa que desfruta de grande influência nos setores artísticos do país. Saulo, é a homenagem que prestamos ao cinema brasileiro na presença, mensagem e pergunta do artista e homem sério Anselmo Duarte. O nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tem a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você como analisa os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o aparecimento, a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades, os chamados santos da Igreja Católica, tem deixado mensagens através da religião espírita. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã e sempre sentimos, reconhecemos dentro da Igreja Católica, prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar, daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia, do altar consagrado à Santa Teresinha de Lisier, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus, e com o amparo da comunidade espírita cristã, e, sobretudo, com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina, através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração, nós não estamos separados, os evangélicos reformistas, e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais, os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade, o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé, nós não podemos esquecer isto, e amamos a religião tradicional, em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do Espiritismo Cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para este campo de trabalho, que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica, com a bênção de um sacerdote, a quem nós amávamos, como se ama a um pai. Pode-se dizer, então, ecumenicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? A religião é sempre boa, e toda religião boa, isto é fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, doutor Durval Mendoza, e toda religião baseada nesses princípios, é um caminho santo, que nós como espíritas cristãos, respeitamos, e devemos respeitar cada vez mais.